Joga o limão Joga o limão, reze, se eu me perder nessas cinco horas Mesmo se eu parar a música, respira em meus votos Quem mais meus irmãos tem correio e eu ficava só Rutei pela família pra tirar essa porra de pó Tô sumido, mas nunca perco o foco da nota, não Que vacilo, nego, dedo, médio, te cala Sei que sou muito bom, te mostro como se faz O cara passa o que eu dou pra cá, não acabou bataz Desculpa, não, 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 não Cala da rima, eu escrevo nesse beat como fosse lousa Se ele derrubou o irmão, que o rima virou minha esposa Três oitão na mão, bim, mandei meu fundão Folo beck, faz nada, eu quero Joga o limão, reze, se eu me perder nessas cinco horas Mesmo se eu parar a música, respira em meus votos